Esta é a Pantera do Som, com a maior qualidade sonora do planeta. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Som. A Pantera do Som, com a maior qualidade sonora do planeta. Sinta o impacto e a qualidade sonora do planeta. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Som. Pantera do Som, com a maior qualidade sonora do planeta. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Som. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Som. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Som, com a maior qualidade sonora do planeta. Pantera do Som, com a maior qualidade sonora do planeta. Essa é a sequência impressionante e a qualidade incomparável da Pantera do Som. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Som. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Som, com a maior qualidade sonora do planeta. Pantera do Som, com a maior qualidade sonora do planeta. Sinta o impacto e a qualidade sonora do planeta. Sinta o impacto e a qualidade impressionante. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Som. Sinta o impacto e a Pantera do Som, com a maior qualidade sonora do planeta. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Som. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Som, com a maior qualidade sonora do planeta. Sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Som. Pantera do Som, com a maior qualidade sonora do planeta. Sinta o impacto e a qualidade sonora do planeta. Motor幫os e a qualidade sonora do planeta. Pantera do Sol Definitivamente a número 1 Essa é a sequência impressionante E a qualidade incomparável Da Pantera do Sol Sinta o impacto e a qualidade impressionante Da Pantera do Sol Pantera do Sol Definitivamente a número 1 So let's sing together And pray his name Because he's our savior And our only way So let's sing together And pray his name Essa é a sequência impressionante E a qualidade incomparável Da Pantera do Sol Pantera do Sol Definitivamente a número 1 Sinta o impacto e a qualidade impressionante Da Pantera do Sol Pantera do Sol Definitivamente a número 1 Sinta o impacto e a qualidade impressionante Na Pantera do Sol Comandando a sequência mais pedra do Brasil DJ High Smile Impressionante Assim é a sequência do DJ High Smile You and I You and I walking slowly Hand in hand Footprint Footprint is in the sand Footprint is in the sand Watch the wind as it plays Throwing shadows across your face No comando da sequência impressionante No comando da sequência impressionante DJ High Smile Bailo com a sequência mais linda do Brasil And I'll be holding you And all the nights all my love I'll be pulling you You'll be holding me You'll be holding me And I'll be holding you And all the nights all my love I'll be pulling you Comandando a sequência mais pedra do Brasil DJ High Smile High Smile Impressionante Assim é a sequência do DJ High Smile High Smile You and I walking slowly Hand in hand Footprint is in the sand Watch the wind as it plays Throwing shadows across your face No comando da sequência impressionante DJ High Smile The sky was so blue, your eyes so green The air glittering so sad and so sweet Love came to us just like a gift Love came to us just like a gift Love came to us just like a gift All I want is such a lie No comando da sequência impressionante DJ High Smile Bailo com a sequência mais linda do Brasil And I'll be holding you And all the nights all my love I'll be pulling you No comando da sequência impressionante DJ High Smile And all the nights all my love I'll be pulling you You'll be holding me And I'll be holding you And all the nights all my love I'll be pulling you Bandera do Sol Definitivamente A número 1 Essa é a sequência impressionante E a qualidade incomparável Da Bandera do Sol I really love the way you love me I really love the way you want me The way you look at me With gorgeous eyes I know this love is true We can't be alive Sinta o impacto e a qualidade impressionante Da Bandera do Sol You mean the world to me And everyone can see Esta é a Bandera do Sol Com a maior qualidade sonora do planeta I know the feeling inside of me It's really true How much I love you How much I care for you I know the feeling inside of me It's really true Bandera do Sol Bandera do Sol Definitivamente A número 1 Essa é a sequência impressionante E a qualidade incomparável Da Bandera do Sol I really love the way you love me I really love the way you want me The way you look at me The way you look at me With gorgeous eyes I know this love is true It can't be alive Sinta o impacto e a qualidade impressionante Da Bandera do Sol This is a Bandera do Sol Com a maior qualidade sonora do planeta How much I care for you I know the feeling inside of me It's really true How much I love you How much I care for you I know the feeling inside of me It's really true Bandera do Sol Definitivamente A número 1 You drive me crazy When you're close to me You drive me crazy When you're kissing me Sinta o impacto e a qualidade impressionante Da Bandera do Sol How much I care for you I know the feeling inside of me It's really true How much I love you How much I care for you How much I care for you I know the feeling inside of me It's really true Pantera do Sol Definitivamente A número 1 Essa é a sequência impressionante E a qualidade incomparável Da Pan Pantera do Sol Stand up and fight back You got nothing to lose You got nothing to lose Stand up and fight back You got nothing to lose You got nothing to lose You got nothing to lose To lose To lose You got nothing to lose To lose Sinta o impacto e a qualidade impressionante Da Pantera do Sol Wondness is a reality Surprised by evil mentality Your heart just for love and your mind Cry for peace and happiness Pantera do Sol Stand up and fight back You got nothing to lose You got nothing to lose Stand up and fight back You got nothing to lose This is a sequência impressionante And a qualidade incomparável Da Pantera do Sol When I see the generations They're the same way to change We to change, we to change, we to change, we to change, we to change We to change, but we never seem to change No matter how hard to press your pain They gonna say you're wrong anyway People like the Malignia can say E sinta o impacto e a qualidade impressionante da Pantera do Sol. Stand up and fight back, you got nothing to lose. Stand up and fight back, you got nothing to lose. You got nothing to lose, to lose, to lose, to lose, to lose. You got nothing to lose, to lose, to lose. Pantera do Sol, definitivamente a número 1. No matter what the people say, never, never, never run away. You're the youth, you're the change, you're the new, you're the one to free yourself. Stand up and fight back, you got nothing to lose. Pantera do Sol. Stand up and fight back, you got nothing to lose. You got nothing to lose, to lose, to lose, to lose, to lose. You got nothing to lose, to lose, to lose, to lose. You got nothing to lose, to lose, to lose, to lose. You got nothing to lose, to lose, to lose, to lose, to lose. Pantera do Sol Definitivamente a número 1 Essa é a sequência impressionante E a qualidade incomparável Da Pantera do Sol Sinta o impacto e a qualidade impressionante Da Pantera do Sol Ele é meu Alpha e Amiga E eu sempre vou confiar em apenas Ele Ele é minha força E meu Redeemer Pantera do Sol Definitivamente a número 1 Essa é a sequência impressionante E a qualidade incomparável Da Pantera do Sol Pantera do Sol Definitivamente a número 1 Sinta o impacto e a qualidade impressionante Impressionante da Pantera do Sol Pantera do Sol Definitivamente a número 1 Pantera do Sol Definitivamente a definitivamente a número 1 Essa é a sequência impressionante E a qualidade incomparável Pantera do Sol Sinta o impacto e a qualidade impressionante Da Pantera do Sol Da Pantera do Sol Pantera do Sol Pantera do Sol Pantera do Sol Esta é a maior qualidade sonora Pantera do planeta Pantera do planeta Pantera do Sol 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 Pantera do Sol